1º de dezembro, 2022. Vida Amy Wynhouse. Cantora britânica Amy Wynhouse nasceu no dia 14 de setembro de 1983 na cidade de Londres. Filha de uma família judia, iniciou suas atividades musicais muito cedo, fundando a banda de rap, Sweet, Amy, Sour, a Sour, aos 10 anos. Esse foi o primeiro contato de Amy com a música e já demonstrava que seguiria pelo caminho da black music. O grupo não passou de uma brincadeira, mas ajudou Amy a desenvolver seus dons artísticos, que foram uma influência do pai da cantora, o taxista Michel, durante sua infância. Aos 16 anos, Amy apresenta-se cantando e tocando guitarra elétrica em pequenos bares e pubs junto ao seu amigo Tyler James, que também influenciou a bastante. Então ela decidiu enviar algumas fitas demos com composições próprias para a gravadora Island Records. Com isso, conseguiu despertar a atenção do produtos musical Darkus Briss. Após assistir a uma apresentação da cantora e conhece-la, fechou o contrato com Amy e lançou o álbum Franky em 2003. Após fazer sucesso no Reino Unido com seu primeiro disco, Amy lança seu segundo álbum de estúdio, Back to Black, e conquista o mundo todo em 2006. Com sua música ícone, Rehab, vendeu milhares de cópias e foi considerada uma das mulheres mais influentes do século XXI. No ano de 2007, casa-se com Blake Fielder, mas termina um pouco tempo depois com a prisão do marido. Após um ano na detenção, Blake retorna à liberdade, mas desta vez era Amy que seria presa por posse de entorpecentes. Em 2009, os dois divorciam-se após Blake acusar de Amy de infidelidade durante o tempo em que ele estava na prisão. Após algum tempo, a cantora começa a namorar o Eric Travis, um diretor cinematográfico pouco envolvido com álcool e drogas, mas o relacionamento não dura muito. A partir desse momento, abalada pelo fim do relacionamento com Blake e pela pressão do sucesso, Amy começa os excessos em drogas pesadas e álcool. Milhares de notícias sobre as atividades ilícitas da cantora começam a pipocar nos quatro cantos do mundo. Fotos suas com o nariz sujo de cocaína, cara acabada e maquiagem suja, viram motivo de risada em todos os lugares. Shows são cancelados devido a internações em clínicas de reabilitação e por porte ilegal de substâncias tóxicas. No dia 23 de julho de 2011, a cantora é encontrada morta em seu apartamento. As causas da morte ainda não foram confirmadas pela polícia inglesa. Nada foi divulgado sobre a verdadeira causa de sua morte, mas a resposta mais provável